Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja Maria Santíssima, modelo de amor para com Deus Sábado, segunda semana da Quaresma Eu sou a Mãe do Belo Amor Sumário O fogo de amor em que ardia o coração da Santíssima Virgem foi tão veemente, que ela não repetia os atos de amor, como fazem os outros santos, mas por um privilégio singular amou a Deus sempre atualmente com um contínuo ato de amor Mas se Maria amou e ama tanto a seu Deus, certamente ela não exige outra coisa de seus devotos, senão que o amem também Como é que tu amas? Se porventura te sentes frio, chega a ti com confiança tua amada Mãe e roga-lhe que te faça seu semelhante Primeiro Deus, que é amor, veio ao mundo para acender em todos a chama do seu divino amor, mas nenhum coração ficou tão abrasado como o coração de sua Mãe, o qual, sendo todo puro dos afetos terrenos, estava todo disposto para arder neste santo fogo Por isso o coração de Maria se tornou todo fogo e chamas, como se lê nos cânticos sagrados, lampades eus, lampades ignisatik flumarum Cântico dos cânticos, 8,6 As suas lâmpadas são umas lâmpadas de fogo e de chamas Fogo, ardendo interiormente, como explica Santo Anselmo, e chama-se esplandecendo para fora com o exercício das virtudes Revelou a própria Maria Santa Brígida, que neste mundo ela não teve outro pensamento, outro desejo, nem outro gosto senão Deus Eis porque a sua alma bendita absorta sempre nesta terra na contemplação de Deus, fazia inúmeros atos de amor Ou, para melhor dizer, como escreve Bernardino de Bustis, Maria não multiplicava os atos de amor, como fazem os outros santos Mas, por um privilégio singular, ela amou a Deus atualmente com um contínuo ato de amor Qual águia real sempre tinha os olhos fixos no Divino Sol, de maneira Diz São Pedro Damião, que nem as ações da vida lhe impediam o amor, nem o amor lhe impedia a ação Acrescentam Santo Ambrósio, São Bernardino e outros, que nem mesmo o sono interrompia o ato de amor da Santíssima Virgem De modo que podia verdadeiramente dizer com a Sagrada Esposa, Ego dormiu, estercor melm vigilat Cântico dos Cânticos, 5,2 Eu durmu e o meu coração vela Foi figura de Maria o altar propiciatório, no qual nunca se extinguiu o fogo, nem de dia, nem de noite Numa palavra, afirma o bem-aventurado Alberto Magno que Maria foi cheia de tão grande amor, Que quase não podia caber mais amor numa pura criatura terrestre Os próprios serafins podiam descer do céu, para prenderem no coração de Maria como se deve amar a Deus No reino celeste ela só, entre todos os santos, pode dizer a Deus, Senhor, se não vos amei quanto mereceis Ao menos amei-vos quanto me foi possível Segundo Já que Maria ama tanto a seu Deus, não há certamente coisa alguma que ela exija tanto de seus devotos como que o amem igualmente É o que a Divina Mãe disse a bem-aventurada Ângela de Foligno, num dia em que esta tinha comungado É o que ela disse também à Santa Brígida, filha, se queres cativar o meu amor, ama o meu filho Pergunta Novarino, porque a Santa Virgem, à imitação da esposa dos cantares, rogava aos anjos que fizessem saber ao seu Senhor o grande amor que lhe consagrava Dizendo, adjuro-vos Ut nun te etisei, quer amor ilangueu Cântico dos Cânticos, 5,8 Eu vos conjuro Que lhe façais saber que estou enferma de amor Porventura não sabia Deus quanto ela o amava? Com certeza sabia-o, responde o autor sobredito, que a Virgem quis fazer patente a nós o seu amor, a fim de que, assim como ela estava ferida de amor, nos infligisse a mesma ferida Ut vulnerata vulneret Porque foi toda fogo em amar a Deus, por isso, como diz São Boaventura, a Brási torna a seus semelhantes todos os que a amam e a ela se avizinham Pelo que Santa Catarina de Sena chamava Maria Santíssima Portatrix Ignis, a portadora do fogo do amor divino Se queremos também arder nesta beata chama, procuremos sempre avizinhar-nos a Nossa Mãe Santíssima com súplicas e afetos Ah, Rainha do Amor, Maria! Sois vós, no dizer de São Francisco de Sales, a mais amável, a mais amada e a mais amante de todas as criaturas Ah, minha Mãe! Vós que ardeste sempre e todo em amor a Deus, dignai-vos dar-me ao menos uma faísca desse amor Rogastes a vosso filho por aqueles esposos aos quais faltava o vinho, vinum non obente Eles não têm vinho Não rogareis por nós a quem falta o amor a Deus, ao qual temos tanta obrigação de amar Dizei somente, amor en non obente? Eles não têm amor E ao cansar-nos eis o amor Outra graça não vos pedimos senão esta Ó minha Mãe! Por quanto a mais a Jesus, atendei-nos, rogai por nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Salve Maria! Viva Cristo Rei! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires! São Pio X, rogai por nós Amém! 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 Obrigado.